Banda, explosão do som, ao fim Agora lembro tudo o que falou O mundo gira e você Vai se humilhar, me dê de perdão Me manda mensagens e não vou ler Você vai ver como é ruim gostar de alguém Que não sente o mesmo amor como você Vai sofrer Vai sofrer